Cumprimento a todos os meus pares, estimados e admirados, a doutora Selene, procuradora de justiça, nossa secretária eficiente, aos advogados aí que estão no quadro, e agradecendo a distinção do esmagador Rachid, eu vou lhe devolver a presidência, porque esse lugar é seu. Eu agradeço, mas, vossa excelência, que vai presidir. Não, 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 presidente, regimentalmente é o senhor. Bom, então, forçado a aceitar, com prazer. Eu vou anunciar logo aqui os dois que o senhor relatou, que até coloquei no grupo, mas o grupo não funciona para fingir e resistir. É que é o segundo e o terceiro da pauta. Primeiro, fazer uma retificação, apenas no que está dito, ouvido, senhora secretária, na pauta. O termo correto, no meu entendimento, é agravo de instrumento do desembargo de declaração do mandato de segurança, em ambos, tanto no segundo como no terceiro. Só para corrigir. É porque, a princípio, dá a entender que é agravo interno do mandato de segurança, até porque não existe. E cabe esse tanto de recursos. Vamos lá. É porque, desembargador Barros, houve um pedido aqui de terceiro possível interessado. Essa é uma outra discussão, e se ultrapassar daqui, vai o mérito. Acontece que o advogado, que está em causa própria e é o agravante, em ambos os processos, peticionou tempestivamente, ontem. Esse processo, desde a sessão anterior, havia sido, por decisão da corte, permitido a sustentação oral, chegou a ter sustentação oral de ambos os lados, e ele insistiu em fazer a sustentação oral também, anteriormente, e agora, para esse julgamento. E ele prova, documentalmente, a impossibilidade, ele não é de São Luís, é de Imperatriz, de poder comparecer, ainda que virtualmente. Eu, como deferida outra vez, estou também deferindo, mas eu queria o aval dos meus pares. Se alguém divergir, eu estou pronto aqui para julgar. Essa decisão do relator, nós não temos... Como é que nós iríamos forçar o relator, uma vez que já... E não é... Você já deferiu? Não, não, eu estou dizendo que eu vou deferir, mas eu trouxe para decidir aqui, porque eu, em respeito, em homenagem aos meus colegas que vão julgar. Desembargador Rachid, V. Exª, já está com a intenção de deferir. Então, nós não podemos... Acho que tem que ser deferimento logo, eu defiro e... Minha posição é por deferir. Vou explicar por quê. Primeiro, porque o advogado merece fé e ele prova, documentalmente, o impedimento. E se ele quer defender, ele é o advogado e é em causa própria, eu vou deferir para a próxima sessão, e de já ficam todos intimados, basta a publicação da pauta como devido a descedência. Mas, repito, se alguém divergir e a maioria for para julgar logo, eu faço. Eu não tenho nada contra, presidente Ricardo. Desembargador Barros. Também não tenho nada contra. Desembargador Kleber. Nada contra. Desembargadora Nelman. Pode fazer um sinal aí do pleno? Desembargador Barros. Barros não, Bogeia. Bom dia, Desembargadora Nelman. E Desembargador Bogeia. Bogeia não apareceu ainda. Eu tenho som, é porque eu sou feio e não quero me colocar para não fazer um desnível nessa reunião, que só tem gente bonita e entra um troco. O colega é sempre um mistério. Desembargador Rachid, então eu posso... Apareceu, Bogeia. Nós estamos decidindo aqui uma decisão que eu estou propondo de adiar a pedido do advogado do segundo e do terceiro, que vai fazer a sustentação oral e está comprovadamente impossibilitado de comparecer para a próxima sessão. A decisão é minha, mas eu submeto até em respeito e em homenagem aos meus pares. A maioria aqui já votou para concordar. Desembargador Bogeia está bloqueado seu microfone e pode se manifestar. Sobre o adiamento, por mim, tudo bem. Do segundo e do terceiro da pauta, que o advogado, que é advogado e a parte em causa própria, pediu tempestivamente o adiamento. Já está definido, já concordou, Bogeia. Não, mas eu quero só esclarecer que eu falei errado, é porque o desbargador Ricardo é vinculado e eu sou sucessor dele, então, nessa sessão eu não participo. Ah, é verdade, é verdade. Assim como eu, não posso participar dos demais processos. Mas, por uma gentileza do desbargador Achid, como eu estou compondo o coro, eu posso presidir. Segundo o norma do regimento, vou fazer. Então, eu vou proclamar que fica adiado para a próxima sessão, atendendo a pedido do advogado agravado, os processos 2 e 3 da pauta. Ambos são agravos internos dos embargos de declaração dos embargos de declaração de mandato de segurança respectivos. Como já foi anterior... Eu anunciei logo também para o doutor André Sevelir. Isso, é o que eu vou fazer. Como já foi, antes da abertura, anunciada e agora oficialmente será, o primeiro da pauta é o agrave interno no mandato de segurança, número 817.199, de 51 ano, 2020. A gravante é a Grex do Brasil S.A., advogado Marcelo Salles, de São Paulo, e o agravado é o secretário da Fazenda do Estado do Maranhão, disse, com sorte, ao Estado do Maranhão, o procurador doutor Lucas Alves de Moraes Ferreira, a relatora desembargadora Maria das Graças de Castro do Aste Mendes, que solicitou o adiamento. Então, fica registrado que está adiado para a próxima sessão e atendendo aí ao pedido do nosso presidente e do procurador Lucas Alves, que está aqui cumprindo sua missão. O processo fica adiado para a próxima sessão. Muito obrigado, excelentes. Um bom dia, bom trabalho. Obrigado. Seguindo a pauta, é o quarto, agravo interno e mandato de segurança, 805.662, dígito 92, 2019. Agravante é o Estado do Maranhão, procurador é doutor Oscar Lafayette, de Albuquerque Lima Filho. Aqui está dito advogado, mas deve ser procurador. E o agravado é o juiz de direito da Vale de Execuções Penais de Imperatriz, relatora, sua excelência, a desembargadora Nelma Celeste de Souza Silva Sarney Costa. Não tem parecer da procuradoria, até agravo interno não tem parecer. E a quem eu passo a palavra? Desembargadora Nelma. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas, desembargador Jorge Rachid, desembargador Josimar, Kleber, Taironi, Raimundo Barros, o Tobogê está aqui comigo, presencialmente. Bom dia, advogadora Nelma. Esse processo já estava na pauta virtual há algumas semanas e foi atirado a pedido do Estado do Maranhão, que queria fazer sustentação oral. Não sei se a matéria já é objeto de tese do Supremo, não sei se o advogado insiste no pedido de sustentação oral. Não entrou? Não, não tem... Ah, então aqui a matéria é bem simples, colegas, numa data de segurança, se for uma decisão monocrática, a parte estava discutindo apenas a questão da separação dos poderes, que o juiz da vara de execuções penais de Imperatriz deu uma decisão interditando as unidades prisionais que estavam... A interdição da que estava com problema, com excesso de presos e a transferência dos presos de outras cidades para suas comarcas de origem. O Supremo, no que diz... O único argumento utilizado numa data de segurança foi exatamente a questão da separação dos poderes. No que diz respeito ao núcleo da decisão do magistrado, eu não me referi, até porque entendo de forma diferenciada, mas no que diz respeito à questão da separação dos poderes, eu sigo a tese do Supremo, transcrevo, peço a vossa excelência, venha para não ler, porque é bastante longa a decisão. Então, como dito, o agravante não trouxe novos argumentos, além daqueles já traçados na inicial, capazes de alterar o entendimento esboçado na decisão agravada que eu mantenho pelos seus próprios termos. Então, não merece a reforma da decisão, eu nego o provimento é o agravo, é como o voto. Mantenho. Pergunto se há alguma divergência? Não, estou de acordo. A decisão pacificada, não é? É a tese já do Supremo, porque acha que é a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo. Presidente, o senhor proclamar o resultado? Pode? Ou quer falar, Tayron? Vou falar rapidamente, eu estou de acordo. Apenas vou manifestar a preocupação, realmente, porque essas interdições, elas precisam ser sequenciadas, digamos assim, de uma solução por parte, ou a indicação de uma solução por parte de... Simplesmente não pode chegar e bloquear a decisão para hoje. Essa que é a minha preocupação, para não ficar aparecendo que se pode bloquear aí à vontade. É preciso... Não, é por isso que eu disse que eu, embora não concorde com o Teo, o núcleo da decisão do magistrado, que eu também sou contra essas interdições, essas transferências de forma abrupta, mas a questão aqui discutida é só a separação de poderes. Eu acredito, porque a decisão do Supremo, realmente, ele não veda o juiz, digamos assim, de compelir... Não pode. De compelir o Estado... É, eu vou ler só o finalzinho. ...de respeitar a dignidade da... Na decisão do Supremo, no recurso extraordinário, é lícito ao judiciário impor à administração pública a obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitou o artigo 5º, CES 59, da Constituição Federal, não sendo oponível a decisão o argumento da reserva do possível, nem o princípio da separação dos poderes. Fecha aspas. Então, pronto, essa é uma tese do recurso extraordinário 592.581. Posso proclamar o resultado? Pode. Pode. Desembargador Josimar, de acordo também? Desembargador Kleber? Não houve divergência. Não houve divergência. É, houve divergência. Então, por unanimidade, a corte conheceu e negou o provimento ao agravo interno, esclarecendo, para fim de registro, que esse que preside a sessão não vota. Certo? para depois não alegar a inulidade que eu podia constar que eu estivesse votando. Agora, eu pergunto à secretária se o desembargador Castro já está... não aparece aqui na tela. O último processo é da relatoria dele. Ele ainda não chegou, ele só avisou que chegaria atrasado, mas ainda não chegou. Eu estou tentando, mandando mensagem aqui, ele não está respondendo. Aí eu devolvo para o desembargador Rachid resolver esse problema aí. Está certo. É o decano, não é? É o mais experiente. É. Não, o senhor continua. Eu só quero, presidente, consignar e apresentar, se for o caso, uma moção de condolências ao colega Adolfo Pires. Adolfo. O doutor Adolfo Pires praticamente já é um desembargador do tribunal também, pelos anos que ele labuta, que é juiz, já sempre quis ficar em Imperatriz. Mas é um colega muito querido por todos. E ontem, o falecimento do Napoleão, o pai dele. Então, sempre possível de uma conversão. Está tudo de acordo, a excelência pode... Desembargador, presidente, eu também gostaria que, em nome do Ministério Público, me agregar à posição do desembargador Jorge. Então, fica assim. estou ouvindo a doutora Elgin. Ah, não, é a doutora Celina. É porque está abaixada a imagem. Ah, é. Bom dia, doutora Celina. Bom dia, querida. Bom lhe ver. Igualmente, né? E agora, José? Olha aí, olha a Bogeia, falando com o Nelma, desligou o... o microfone, para poder falar. Mas eu também. Olha lá, olha. Vamos ouvir o que eles têm para falar. Olha, estão... Olha. Faz a leitura labial aí. Pois é, não está dando para... Pegou o celular. Muito bem. O assessor... O assessor... Cautelosamente desligou o microfone dela. Então... Vamos adiante, presidente. Estão aguardando o desembargador Castro. Salvo... Se ele não der notícia, nós vamos ficar aqui. Pois é, eu acho que devemos tomar uma decisão. O que aconteceu é que ele está numa solenidade no forno. A desembargadora Ângela vai entrar aqui, olha. Apareceu na minha tela. Mas a questão é para o Numa. Já temos Numa, desembargador Rachid. Não, eu sei. Eu estou dizendo o caso do Castro. É que ele está numa solenidade no fórum. E ele é relatinho. Eu duvido. Ele acho que estava contando desses outros processos que influírem para poder chegar em tempo. Exatamente. Eu acho que o tempo mínimo aí acho que é de meia hora. No mínimo, eu acho que não vai chegar tão cedo. Eu vou tentar... São cinco minutos para meia hora. Hora e trinta. Aí você decide. nós decidimos. Não, eu sou democraticamente aqui. Nós decidimos em conjunto. Olha, o senhor deu uma sugestão. O desembargador Ricardo, quem decide é a presidência. Esse é o ônus da presidência. Exatamente. O presidente gosta do colegial. Aí divide a responsabilidade. Não, mas olha. Se há... Não, vamos lá. Eu vou decidir. Se há uma praxe que já foi dito para o desembargador de esperar por meia hora, falta... Meia hora? Quatro minutos, não. Não, faltam quatro minutos. O pessoal é nove e vinte e seis. A sessão do pessoal é nove. Muito bem. Então, acho que aí não vai abrir. A gente pode conversar aqui. Ele com certeza não vai se aborrecer com isso. Não, não. E ele está tendo uma missão. essa semana agora foi cheia de atividades. Tive convite para todos. Eu não pude ir para todos. Até porque ele foi para cá dá mais de cinco minutos, né? E ele não deve ter informado que já está vindo. Eu vi. Ontem eu vi até Boi Barrica também brincando. Foi uma solida. O desembargador Borgeria continua conversando com a desembargadora mesmo. A gente pode conversar aqui agora. Trocando figurinhas. É, Borgeria, você não vai esse fim de semana para a barreira? Você está transmitindo aqui, não dá? Externamente? Tá. Tá. O desembargador Barros está em casa? Na verdade. Está em barreirinha já? Na verdade. Eu estou com o meu carro pronto para ir para a barreirinha. Só estou aguardando terminar a sessão. Bojeca é uma carona. Bora. Na verdade, eu e a desembargadora Nelma estamos sendo solidários com a nossa solidão nesse plenário. Ah, entendi. E um de vocês aqui. Então, nós estamos solidarizando-se nesse momento de abandono dos colegas aqui presencialmente. Porque eu estava muito triste. Ela está me aconselhando. Não, não liga. porque eles gostam de você e tudo, porque eu sou carente. E ela está me batendo esse preenchimento aqui. É isso. É. Tem um ponto pulgando aí para ir para a reunião. Muito bem, Zubadu Kleber. Dois minutos. Muito bem. Muito bem. Tendo uma novidade aí na área jurídica, na área do CNJ, na área do Poder Judiciário, que interesse a todos nós. Hoje é sexta-feira. A gente tem de conversar sobre coisas leves. Duas horas da tarde, vou almoçar com meus amigos, goçá-lo. E aí, Mário e tudo, a gente vai já relaxando. E eu já comecei a sextar desde agora. então, nada de novidades, que as novidades nunca são boas. Retiro, retiro o que disse. Muito bem. Eu vou comer, vou almoçar um pargo ao forno, um batalho. aí, viu? Dá para dois, esse papo? Esse, 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 é um chato que é fraia. Ave Maria. Pelo que eu conheço, o desembargador Jorge, ele jamais externaria publicamente esse almoço se ele não quisesse a nossa participação. Eu entendo, isso foi um convite, não? Não, veja bem, como eu estou com o covid, eu posso dizer, se vocês quiserem vir, podem vir. Está certo. Eu não tenho problema de covid. Eu vou até mandar, eu vou até mandar para o chat o meu exame que já deu negativo. Mas eu não desejo para o meu inimigo essa, essa... É muito chato. os efeitos. Horrível. Eu passei cinco dias com dor de garganta, sentado, eu não podia deitar. É. Acho que eu peguei em São Paulo. Teve febre? Teve febre, Jorge? Tive, tive. É, eu a última vez também tive. A doutora, graças ao Edmar do Ricardo, graças ao Edmar do Ricardo, eu estou melhor. É. Ele acionou logo, o doutor Júnior Assub. Foi. Ele só tem... Nosso salvador. Nosso salvador. Ó, Márcio Assub é a Siona Bogeia. Júnior Assub é a Siona Ricardo. É assim que é a... Essa família Assub é difícil a gente pegar para... Bom, já deu aí às nove e trinta. Ele desbargulicado rapidinho, ele mandou um áudio, disse que está chegando. ele vem de helicóptero. Agora, eu não entendi porque que está chegando, ele pode ir numa sala lá no fórum, fazer a... Pois é. Eu sou de opinião que a gente cumpra os cinco minutos. Eu também. Mas agora... Eu entendo que o agimento desse processo não vai causar nenhum prejuízo. É, esse é oi a sexta-feira. Tem os compromissos sociais. Não tem pedido de citação oral. Tem algum procurador aí presente para acompanhar do Estado? O advogado do impetorante está na sessão. Olha aí. Então temos que respeitar. Doutor Douglas? É, doutor Douglas. Então tem que... Está aqui, apareceu. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos. Se eu tenho alguma coisa contra o adiamento, doutor Douglas? Excelências. Não... Em regra, não. Mas é porque trata-se de um mandato de segurança de um seletivo da CEAP que já está em... Na verdade, o seletivo foi em outubro de 2022. Então, o adiamento vai postergar ainda mais essa situação. O parecer da procuradoria foi no sentido de denegar a segurança. Mas o argumento do impetorante é de que a exclusão do impetorante se deu em razão de uma pena perpétua, uma pena de banimento do serviço público. Esse é o nosso argumento. Mas se... Mas se ele foi banido do serviço público e quer voltar agora, vai ser difícil. Pois é, mas a Constituição não permite pena de banimento. Vamos terminar logo a dia. Não vamos para ajudar. Não vamos para ajudar. Bora logo discutir, logo isso. Mas se vossas excelências optarem por adiar, não tem problema. O desembargador Castro está em uma outra... Um outro ponto de vista. mas a questão é séria, gente. Jorge estava falando com ele aí, com o Castro, ver se ele já está no carro. É, o problema é que... pode fazer até do celular, mas ele pode notar com o voto na mão. Agora, agora é isso aí. Isso é uma tese... Isso é uma tese interessante. Olha, diz o Vardo Ricardo, eu tomei a liberdade de ligar para o colega Castro. Ele ainda está no fórum. Está vindo. Mas aí ele concordou de que... Eu digo, olha, há uma inquietação grande da maioria. Então, ele concordou. e deixar para outra sessão. Não vai criar... Muito bem. O desembargador é de vista. Será que essa questão é polêmica, não é, Amado Barro? É, eu agradeço. Eu agradeço. Mas, olha, o advogado, que seria a parte prejudicada, até se beneficiou. Ele já disse qual é a tese. A gente já pode começar a refletir, estudar. É. Não é? O advogado pode fazer os memoriais e muito... Isso, isso. O desembargador não é uma demanda mais forte. Até ele sair de lá e ia demorar. É. E tem trânsito essa hora aqui, o trânsito é ruim. É, complicado. Muito bem, presidente. Então, os memoriais para os gabinetes. Isso. Vamos deixar meu amigo Raimundo tomar o banho de rio lá. É, rapaz, quero isso. Alguém mais quer se manifestar? Se não, a manifestação, eu agradeço a presença de todos. Esse carro de barros tem muito a ver com o meio ambiente e a sustentabilidade. Ele é elétrico. Totalmente. Ele não consome combustível fóssil. Isso aí é importante. Presidente, eu sou, na prática, eu sou sustentável todo dia. Não, isso é verdade, isso é verdade. Eu sei, eu sei o perfil... Ainda mora na natureza. Ainda mora na natureza. É filho do casal, é bem ambientalista. Quem não é ambientalista é o doutor Mogério. O desembargador José Mato tem uma floresta dentro da casa dele. Olha aí. Ele nunca mostrou. Eu nunca fui convidado para essa casa de José Mato. Eu sei que tem um almoço, não é? Vai ser convidado. Eu e o desembargador o taerônio, eu e o desembargador o taerônio só estamos aguardando. Está vendo um pato. Está vendo um pato. Vai para a gente comer um pato e... Olha aí. Eu também quero uma carona aí. A gente está aí para ser convidado. Todos vão ser convidados. A gente convida José Mato. É. Pois é, eu vou. Ele tem que estar presente. Um abraço. Eu vou declarar isso. Cada paz da venda é tratado. Declaro encerrado a sessão. Desejando a todos o nosso feliz final de semana. Paz e saúde. Tchau.